Máquina de fazer a Squeezie Ball? Bora lá! Aqui dentro vem a máquina, só que toda desmontada. E a gente vai ter que montar, ainda bem que tem um manualzinho, né? Pra me guiar aqui. Vamos lá. E ó, gente, aqui a gente tem as três bolinhas. E agora chegou a parte de montar isso aqui. Vamos abrir o pacatinho por pacatinho. Não quero quebrar. Vou abrir aqui. Gente, tá um calorão hoje, viu? Quando eu tô gravando esse vídeo, eu quis falar pra vocês. Olha que bonitinho! Vem com algumas pedrinhas, ó, tá vendo? Algumas coisinhas pra pôr dentro da Squeezie Ball. Que fofo! Vamos tirar daqui. Tá. Por enquanto eu tô entendendo nada. Agora o último pacatinho pra gente abrir. Acho que isso é a tampa? Não. Gente, não sei. Alinha as abas pression e suporte. Superior para baixo no suporte inferior. Suporte inferior. Suporte superior. Encaixa assim. É isso? Tá. Agora foi. Depois. Alinha as gula. Gula! As guias. Gente, tô bem... É o calor. Calor não me deixa bem. Alinha as guias e pressione funil para baixo no suporte superior. Tá. Acho que é assim. É assim, né? Só pode ser. Certo. É isso. Depois. Gire o funil no sentido horário contra o suporte superior pra travar. Ah, eu fiz isso sem saber que era pra fazer isso. Mas eu fiz. E agora? Agora, gente, eu montei. Ai, que bonitinho. Parece aquelas maquininhas de pegar bala. Sabe? Que você gira e pega bala. O chiclete. Mas agora a gente vai pegar uma das bolinhas. Vamos pegar a laranja. Tem a rosa, a azul e a laranja. Pra esse vídeo aqui a gente vai usar a laranja. E depois eu fiz um shorts com uma dessas outras duas cores, tá? O link tá na descrição. Mas vamos começar então com a bolinha laranja. Ai, eu vou precisar de água, produção. Antes da gente começar tudo isso, galera, já se inscreve no canal. Se você ainda não for inscrito, deixe seu joinha. E bora lá. Aqui está a bolinha. Aqui está a chave. Primeiro de tudo a gente tem que abrir a bolinha pra gente colocar aqui tudo, entendeu? Então é tipo abrir uma porta mesmo. Desrosqueia. E... Tudum! Abriu. Feito isso. Depois tem que rosquear? Calma que eu tô meio confusa se depois tem que rosquear. Não, calma. Vamos passo a passo. Coloque ícones na squeezy ball. Sete ícones por squeezy ball. É o recomendável. Tá. Aqui a gente tem ícones. Mas eu posso pôr o que eu quiser também, pelo que eu entendi. Mas vamos fazer com o que veio pra não dar ruim ainda. Vamos encher então. Eles recomendam sete. Gente, as coisinhas que vêm dentro são super moles. Eu acho que é pra não estourar a squeezy ball. Então um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Uh! Sete. Entrou. Agora a gente vai ter que encaixar a squeezy ball até o final aqui. Encaixou? Que fofo, encaixou. E a gente levanta esse recipiente que eu não entendi. Tá, tá. Tô confirmando as minhas instruções, tá, gente? Pra eu fazer tudo certinho, né? Pra não passar nenhum perrengue. Agora a gente vai com a água. Ah, certifique-se que tá fechado. Tá fechado, eu acho. E a gente vai pôr até a linha de preenchimento. Hã? Gente, eu não sei se isso vai dar certo. Agora a gente vai encher aqui até o limite. Esse é o limite. E a gente vai abrir aos poucos pra encher a squeezy ball. Olha lá, tá enchendo. Só que calma, porque eu quero colocar glitter. Porque eu vi que pode pôr o que a gente quiser. Então, calma aí. Muita hora nessa calma. Eu vou colocar essas estrelinhas aqui, dá pra ver? Vou colocar só um pouquinho de estrelinha. Diz pra abrir lentamente e misturar. Eita que vazou tudo. É isso. Eita que tá vazando. Não sei o que eu fiz, tá, gente? Ai, calma que agora eu não sei o que eu faço. Fechei. Agora eu vou girar no sentido anonário. Tem água aqui ainda. Ai, transbordou. É por isso. Eu transbordei, gente. Transbordou um pouquinho, mas tá. A gente vai tampar agora. Rosquear de volta. Aí. E a gente tira daqui. Como eu tiro daqui? Tirei. E tá feito? E tá feito! Nossa, squeezy ball. Olha que legal, gente. Deu certo. Deu tudo certo. Embora o perrengue... Muito satisfatório, né? Dá vontade de fazer várias. Tá vendo aqui as coisinhas, ó? Ó que legal. Ó que legal. E apareceu alguma estrelinha? Que a gente colocou estrelinha, né? Mal apareceu estrelinha, gente. Porque deu B.O. Ó, com as estrelinhas, elas estão aqui. Não caiu tudo. Mas tá. Essa foi a primeira. A gente ainda vai tentar mais duas. Eu vou tentar mais uma aqui e mais uma no shorts, tá? Pra vocês verem se deu certo. Depois vão lá no shorts. Vamos pra segunda, então. Que eu vou fazer... Rosa ou azul? E agora? Azul. Vamos fazer azul. Então a rosa ficou pro YouTube shorts. Dessa vez vai ter que cair estrelinha, né? Ai. Não. Ai, eu esquecendo de abrir aqui. Tá. Acho que foi. Beleza. Agora a gente coloca... Será que se eu abrir cai... Quero as estrelinhas. Estrelinha, cai, por favor. Isso. Cai, meu bem. Cai. Vocês querem ver? Tô manualmente forçando a estrelinha a cair, porque não quer cair. E agora a gente vai colocar água até o limite. Ai, não. Calma, tem que fechar antes. Tá que voou a estrelinha pra tudo. Vai. Vou com um dogo aos poucos, que eu achei melhor. Não esquece. Não posso fazer isso, porque eu não sei o limite. Pronto. Será que tá bom? Ei, eu não aprendi. Acho que agora deu, né? Então agora a gente fecha. Daí a gente gira. Acho que deu. Como é que é? Gira isso aqui, tira isso aqui. Eita. Tampa isso aqui de novo. Rosqueia. E tira. Ai. E fizemos mais uma. E essa, eu só coloquei água e as estrelinhas. As estrelinhas. Olha que fofo. Fofo, né? E temos duas Squishy Balls. Uhul. Gostei, gente. Comenta aí embaixo qual vocês mais gostaram. Da laranja ou da azul. E depois vai ter a rosa. Depois vai lá no meu short e se comenta se vocês gostaram da rosa, tá bom? Tchau. 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 Obrigado.